Hambúrguer de frango caseiro com molho estilo Big Tasty, saudável e proteico e mega delicioso. Num processador de alimentos ou numa picadora do género desta, coloque os ingredientes dos hambúrgueres. Tem na legenda do vídeo. Retire porções da massa obtida, faça bolas e depois achate em hambúrguer. Se a massa de frango está a colar às mãos, molhe-as com água. Grilhe numa frigideira antiadherente untada com azeite. Prepare um molho com iogurte, ketchup zero, um bocadinho de mostarda, cebola e pepino. É só misturar os ingredientes e depois vai montar o hambúrguer. Escolhe o seu pão preferido, coloque o molho, o alface, o tomate, o hambúrguer, um pouco mais de molho e está pronto. Resulta completa na legenda.